Representante Presidente da Autoridade Municipal Cova Lima desafia Manesira promover direitos fetos e a sociedade. Município Cova Lima comemora a Loura Mundial Feto, onde tema investe em educação na economia fetos e é quarta-feira. Representante Presidente da Autoridade Municipal Cova Lima, Anacleto Martins, argumenta que o direito é discriminado e a sociedade é eleita. Também Manesira tem que promover o direito. Mas o direito é何 a sociedade e o direito é a preocupação na economia feira. Mas o direito é que o direito é que a Autoridade Municipal Cova Lima, anacleta E a comemoração Loro Mundial Fetone, FocoPers, convida o Grupo Fetopotencial e a Cova Lima, partilha a informação com a Barra Força Feto e a área de educação na vida econômica. O oficial programa Advocacia FocoPers, Noela Beatriz da Silva Freitas Hateten, feito o envolvimento e a vida política no negocio no darmeu empoderamento. A participante Ferdiana Maraleite Hateten, durante participa comemoração Fetone, não sejam conhecimentos de forma que lideram o negocio no seu luctan. A atividade de comemoração do Loro Mundial Feto A atividade de comemoração do Loro Mundial Feto